E o Descolado de hoje recebe a banda Ultrassol. Tudo bem, gente? Tudo bem. De onde surgiu a ideia de montar uma banda? Bem, a história musical da gente é uma história longa, todos músicos aí já com uma estrada longa. Mas a gente teve a vontade de juntar nossos trabalhos para tocar um som aí, que é o solo, né? O solo, que é a nossa praia. E vocês sempre tiveram essa formação? Não, a nossa formação original de 2007, eu e o Rodrigo Cacheta, que é o baixista, e logo em seguida, Marquinhos foi convidado aqui para fazer parte da equipe. E, por último, o Luiz, que é o nosso mais novo membro aqui da casa. E por que o nome Ultrassol faz referência ao estilo musical de vocês? Justamente. É o nosso som, é o que a gente está fazendo, o trabalho de releitura, né? A gente tem... é o nosso molho, né, Rodrigo? A nossa essência, né? Da onde a gente tira tudo aquilo que a gente tem como referência, né? Na som música, aquela música feita ali pela Montau ali na década de 70 e tal, que ali é onde está a nossa essência. Então, mostra para a gente um pouquinho do trabalho de vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Qual a maior dificuldade de um artista para entrar no mercado da música? Bom, primeiro, dedicação exclusiva, né? Ter sido estudado, trabalhar, não malhar a coisa, não sai do papel. Segundo, a gente precisa de incentivo, né? A gente precisa de uma política de incentivo para os músicos e também os empresários, né? Os empresários aí, por favor, vamos valorizar os músicos. E vocês sempre tiveram apoio da família? Família é tudo, né, gente? Família é que está ali segurando a ronda, nossa esposa, namorada e tal. Vai sair para tocar e chega de manhã, tem que ter paciência, gente. Música é assim. E hoje vocês podem dizer que vivem exclusivamente da música? Exclusivamente eu não diria, pelo menos no meu caso, né? Eu tenho outras atividades, mas a maioria, né? O Marquinhos vive exclusivamente de música, o Rodrigo hoje. O Luiz está mais ou menos como eu, mas também dedica boa parte do tempo à música, consegue tirar uma grana, assim, legal. Então vamos curtir mais um pouco de ultrassom. Vamos lá. Música 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 A gente pode conferir algumas leituras nacionais e internacionais. Você também compõe músicas? Estamos no trabalho aí, atual, de releitura, como nós falamos, e também de músicas próprias. A gente está com as ideias, a gente está desenvolvendo ainda. Já, já está saindo do forno ainda. E a banda tem alguma influência musical, algum artista que inspira vocês? Vários artistas. Uma delas, a Amy Winehouse, mas o Rodrigo tem algumas referências aqui pra gente. Acho que é unanimidade aqui em todo mundo, que é James Brown. Nacionais também, tem Jason King Kongo, que é o James Brown brasileiro, tem Timaya, né? Pra galera aí, tem bastante gente nessa guia. E fora isso, a gente tem grande referência também no MPB, no samba e no blues, né? E como que está a agenda do Ultrassom? Você tem algum show marcado? Atualmente, nós estamos saindo do estúdio, gravamos quatro músicas aí, a gente já está divulgando no Facebook o Ultrassom. Dia 4 de março, nós já temos uma data fechada, é no Holandês Voador, é um pub que tem na região da Pampulha, ali na Avenida João Samarra, tá? A gente é só pesquisar no Google aí, o Holandês Voador em BH. E qual que é o contato de vocês, pra quem gostou? Bem, nós temos o Facebook, Ultrassom, só jogar lá que vai aparecer. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, foi um prazer. Obrigado, Isabela, o prazer é nosso. E o programa de hoje fica por aqui. Siga a gente no Twitter e eu te vejo no próximo sábado. Com vocês, mais um pouco de Ultrassom. Tchau! E aí E aí Música Música Música